Terceirizar o serviço doméstico. É o que esta empresa de franquia internacional está fazendo no Piauí há cerca de dois meses. Tudo começou quando esses dois sócios perceberam que donas de casa não queriam mais contratar empregadas domésticas após a regulamentação da lei. Aí, resolveram inovar fornecendo serviços de diaristas. O cliente nos liga, nós fazemos orçamento na casa dele e damos o valor e o tempo necessário para que seja feito o serviço. O interessante é que cada equipe de diaristas vai acompanhada com todo o material de trabalho, sem o contratante se preocupar com nada. Exato. Toda a nossa equipe tem um produto próprio da Housemade, que são produtos sustentáveis e biodegradáveis, para que não a gente atinja o meio ambiente. E o máximo que a gente vai usar são alguns poucos litros d'água do proprietário que vai fazer a contratação da gente. Essa opção por contratar diaristas ficou mais comum e prática, depois da regulamentação da lei, que agora está mais severa. A lei que regulariza os direitos do trabalhador doméstico já existia. O que acontece é de muitos patrões não assegurarem esse direito ao empregado. A partir de agora, quem não seguir a regulamentação da lei, será multado no valor de R$ 805,06. Todo empregador tem a obrigação de assinar a carteira do seu empregado em até 48 horas. O empregador doméstico também tinha essa obrigação, mas não havia uma previsão de multa para o empregador doméstico. Com essa lei agora, também tem a previsão de multa para o empregador doméstico de não assinar a carteira do seu empregado. E ela é em dobro aos demais empregadores. Para o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Piauí, essa regulamentação da lei é um avanço da categoria, que ainda tem muitos objetivos a alcançar. Com certeza a gente está lutando e acha que é uma melhoria para a gente, para a categoria, porque antes já estava um pouco complicado. Agora, com essa lei, a gente espera que todos os patrões cumpram com a lei.